Bom, primeiro meus parabéns, né? Porque 30 anos de história é estrada, hein, meninos? Muito obrigado. Obrigado, uma honra a gente poder estar aqui. Eu quero me divertir com vocês hoje, né? Um monte de bagode aí e se divertir. Você vai cantar muito, tem muita... Imagina o tanto de música que esses meninos têm, porque são 6 milhões de CDs vendidos, né? É uma história muito bacana. É uma história muito bacana, né? Muito bacana, muito bacana. Feijão, começa por você falando. Como é que você se sente, assim, fazendo parte de um grupo com 6 milhões de CDs vendidos? Nossa, é uma nova família, né? A gente é irmão mesmo, né? A maior parte do tempo a gente estava junto aí nas viagens pelo mundo, pelas estradas, em cima dos palcos, né? Então é assim, é uma coisa assim de Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, né? O Nenê, você é o diretor artístico do grupo, é verdade? Não, na verdade... Já sopraram aí que você cuida da parte musical. Na verdade, eu faço da parte musical, né? Diretor artístico é o meu irmão Claudinho aqui, que faz as coreografias e tudo mais. Mas eu fico responsável pela parte musical, fico ali brigando com todo mundo. Ó, vamos afinar, vamos cantar direito, dorme de dormir direito também, né? Pois é. Mas é muito legal, bem bacana. E o Claudinho? Aí eu ligo pro Nenê. E aí, Nenê, como é que vamos fazer? Aí ele, não, a parte musical já tá pronta. Ah, legal, então eu venho aqui no artístico, tal, vou aqui, tô escrevendo, tudo certinho. Dá pra colocar o Aria aqui, o Feijão aqui, você vai fazer isso aqui. E eu tô aqui, beleza, tá igual um time de futebol. Ó, o atacante, meio campo. Preleção e tudo, né? É isso aí. E pra você, como é que é fazer parte, né? É uma bênção, né? O Feijão disse tudo. Nós passamos mais tempo juntos entre nós do que com a própria família. E é um motivo de muita alegria viver do que gosta, ter a companhia dessa rapaziada, o reconhecimento dos fãs, né? Trinta anos de carreira e viver de música no Brasil, a gente sabe que não é fácil. É verdade. Mas a gente vive com muita alegria, com muita satisfação. Ari, pra você, qual foi a música que mais marcou na carreira? Eu acho que foi Coab City. Sai uma palhinha dela pra gente relembrar juntos, né? Bora. Pode, vamos lá? É aqui. Bora aí, Nenê. É contigo. É comigo mesmo? Então é comigo. Tô chegando na Coab pra curtir minha galera Dá um abraço nos amigos e um beijinho em minha cinderela Claudinho, Rambem, tô chegando Chega, Nenê Não vou te deixar sozinho Não deixa, não Tô levando só guerreiro, ar e feijão e também o joseu Pé de colino me levar o sax Cabeça vai rolar até tarde E avisa o chambu, se que tem Danone a vontade Vai ficar legal Pagode na Coab no maior astral Bem em frente à lanchonete Sambando e fazendo um grande canto na mão Vai ficar legal Vai ficar legal O pagode na Coab no maior astral Bem em frente à lanchonete Sambando e fazendo um grande canto na mão Uhul, que delícia Olha, nessa época também estourou Tanajura Tanajura Tanajura, né? Tana Jura Jura Que me ama Vem cá E beija minha boca Você é uma coisa louca Eu quero te agarrar Ah, que perna grossa Assim não há quem possa Ai, minha nossa Não dá pra resistir Eu quero caso sério Não tem mistério É só dizer que sim Menina Tanajura Jura que nasceu pra mim Rebola a banda Vamos dançar a bamba Fica de pé na bamba Remexe Tanajura Rebola a banda Rebola a banda Vamos dançar a bamba Vamos dançar a bamba Fica de pé na bamba Remexe Tanajura Remexe Tanajura Rebola a banda Vamos negrito de ver Vamos dançar a bamba É a cara da mulher brasileira essa música, né? Eu falo que os homens na rua passam, eles vêm à frente e depois olham o verso Exatamente Bom, a gente vai pra um rápido intervalo Dá uma aguinha Rapidinho sim Bem rapidinho Mas ó, rapidinho a gente tá de volta com o Negritude Júnior Até já Estamos de volta com o Negritude Júnior no APTV E tem muita coisa pra gente conversar ainda Muita música boa, viu? Esses meninos aqui são feras Engraçado, né? A gente é fã, né? E aí a gente ter vocês pertinho aqui, olha, é uma emoção de verdade Muito obrigado, nós também já ficamos fãs de você também É verdade É muito gostoso a energia, né? A equipe aqui é muito boa, viu? Bacana, pessoal Percebe-se, viu? Percebe-se E toda a profissionalidade do contexto, pode ter certeza Tem gente muito boa por detrás aí que você não vê É uma família, a família PTV também, né? É, a família PTV Agora, vocês estão nessa composição já desde o começo? Sim, desde o início Mudaram, tipo, entraram e saíram pessoas Mas vocês estão desde o início, os quadros? Desde o início É chão, hein? Já brigaram muito ou não? Toda vez mais Discussão é sempre, não tem jeito É saudável? É verdade Agora mesmo no caminho pra cá Eu já provoquei um pouquinho de feijão Porque eu adoro atentar ele Eu adoro atentar ele Então eu provoquei um pouquinho Você adora irritar, né? Eu gosto, eu gosto Mas é bom, né? Tem que ter essas brincadeiras, né? Tem que ter, sim A gente tem viagem tão longa, né? A gente sempre tá brincando Muitos shows pelo Brasil Vocês tiveram até um trabalho lá em Nova York Deixa eu achar aqui na minha fichinha, na minha cola O que vocês fizeram lá em Nova York? Lançaram o CD? Nova York aconteceu no primeiro DVD Da Família Alegritude Que foi gravado em 2012, 2013 DVD Diamante Nós acabamos de gravá-lo Fomos agraciados com uma turnê Pra fazer nos Estados Unidos, né? Foram quatro estados Foi em Nova York Foi em New Jersey Massachusetts E Nova York Então ali deu uma satisfação tão grande Porque, veja bem Nós somos brasileiros Falamos português E cantamos uma canção em espanhol Num outro país De uma outra pessoa Que também pertencia a um outro país Que é Porto Rico Por mais que... Pois é E a pessoa ter se identificado Houve uma empatia Eu acho que ali valeu Seis anos de estudo de espanhol Pelo menos Fechou com chave de ouro Seis anos de estudo Foi, foi Muito bom Também recebemos um prêmio lá, né Nenê? É, teve também um prêmio Que nós recebemos Na cidade de Newark Isso Por conta da melhor performance Musical internacional No caso da turnê também Foi um prêmio Olha, ou seja É premiado o Negritude, hein? E gravamos um clipe E gravamos um clipe Esse é de que música o clipe? De que música foi? O clipe Por toda a minha vida Por toda a minha vida Toda a minha vida foi Fechou Fechou Tá cantando Gente, eles vão... Sai tudo do roteiro aqui, né? Eles adoram isso Sai um pedacinho aí dessa São 31 anos, né? Dá pra fazer? Dá pra fazer? Que dure para sempre em espanhol Não, eu quero Um pedacinho, vai lá Pode ser, João Do comecinho Você está de tão solo Eu também estou tão solo Vamos aguentar Quem sabe uma sorrisse e outra A gente se afine E pense a gostar Você está muito carente E já não aguenta Tanta solidade Necesito Cargar a vida De meu Coração Não temos compromisso Não me cobras nada De tão pouco a usted Podemos ser nós Outros mesmos Não necessitamos O rei sem querer Repenidos de um amor Dolente Lendo de los cielos E lamentação Necesito Cargar a vida De meu Coração Que seja eterno Mientras dure Esse amor Que dure para sempre Que seja bendecido Por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que ponda fuego em mim Que não vai querer Amor Assim Isso aí Que delícia Pena que a hora voa Meu Deus Estou ficando chateada Já com isso Vamos então Para mais um intervalo Bem rapidinho E a gente volta Com o Negritude Junior Aí eu quero saber A música nova Vamos mostrar Final de novo Fechou? Fechou Até já então Não é sobre ter Todas as pessoas No mundo Para si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E saber escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto E tão lindo É saber sonhar Isso aí gente Estamos de volta No APTV Ao som de Negritude Junior Que gostoso Essa música Na voz de vocês Que delícia Eu falo que essa música É uma poesia Em forma de música Não é? É Por isso que está No repertório dos shows Ah, é o falar da alma Essa música É verdade O CD de 30 anos Já está aí, né? Para você que é fã Me ajuda aqui um pouquinho Aí Feijão Olha só Que bacana CD e DVD CD e DVD 30 anos, né? O pessoal pode ter isso aqui De que jeito? Que pode ter acesso É só acessar o nosso site Que você já vai estar concorrendo Se inscreve lá Escreve no site Se inscreve no canal Acompanha as nossas lives Também, né? Às terças-feiras 17h30 Pelo Facebook Da Família Negritude Toda terça Toda terça 17h30 Ali nós começamos Essa cantata E eu quero falar Sobre a música nova, né? Como é que está A repercussão Como é que está Olha, está muito bacana Está bacana? Eu tenho que falar Para vocês assim A Família Negritude Nós passamos alguns anos Estudando espanhol Estudando um pouquinho De inglês E fazendo aulas de canto Exatamente como todo mundo Um dia tem que se reinventar E depois de 30 anos Você tem que estar Se reinventando É verdade E o momento feliz Quando nós fomos agraciados Desse nosso grande irmão Que interpretou essa música A Vem Me Amar De uma forma Que muito nos emociona E eu tenho orgulho De estar ao lado dele Exatamente há 31 anos Que é meu irmão Claudinho É, que declaração de amor Claudinho Obrigado Olha Não sei se é saudade Ou costume Pensar em você Só sei que conto as horas Pra te ver Poder te abraçar E te sentir É o meu prazer Minha vida não é nada Sem você Noite de amor Sobre o céu De lua Vem me amar Depois que você ouve Vem me amar E eu tô te esperando aqui No mesmo lugar Da primeira vez Vem me amar Depois que você ouve Vem me amar E eu tô te esperando aqui No mesmo lugar Que eu tô te esperando aqui Nossa, que delícia Vem me amar Como é que é? Que eu tô te esperando aqui Vem me amar É isso aí Ah, gente Muito bom No mesmo lugar Nem são apaixonados Nem são pessoas Que amam muito Nem se imagina, né? É, mas é uma delícia Estar apaixonado Ah, é muito gostoso É mais quando você consegue Se apaixonar pela mesma mulher Todos os dias Aí, gente Aprende aí, gente Você que é um homem Tá assistindo Olha a aula que ele deu Né? Aprende Eu acho que sempre Atrás de um grande De um grande homem Tem uma grande mulher Só atrás de um grande grupo Tem grandes mulheres Sim, isso é verdade Sem dúvida A gente não conseguiria Verdade Mas hoje vocês têm uma gravadora, né? Nossa Isso é um presente também, né? A nossa N Music, Nenê É uma coisa muito bacana isso, né? Por conta que te traz Uma certa independência também Claro que traz pra você Mais responsabilidades Um maior trabalho É verdade Mas nos traz uma certa independência A gente consegue ter mais mobilidade, né? Estar aqui hoje na IPTV Faz parte desse trabalho também, né? De sair pra divulgar E tudo isso oriundo Na nossa própria estrutura Deixa eu agradecer Aquele moço bonito ali Que tá com vocês Ele que tá de produção Qual é o nome dele? Marcelo Marcelo, obrigada, viu? Tá aí acompanhando tudo Registrando tudo, né? Obrigada Tá com a equipe de produção de vocês, tá? Grande abraço E também eu não falei o nome dele Nosso violonista Violonista, tá quietinho ali Quantos anos já, hein, João? 16 16 anos, né? 16 anos com a gente Ó, o João tá quietinho ali, né? Obrigada também Então, muito obrigada Vamos então para o intervalo Depois tem receita de família Mas eu quero sair pro intervalo cantando Uma música bem bacana Aquela... Gente da gente Gente da gente Super beijo, gente Super beijo Gente da gente Tudo de bom A PTV Mais uma vez, mais uma vez, vai Mais uma vez, mais uma vez, vai E precisam ouvir racionais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais